Vou demorar muito Matei um Matei outro O outro foi você Foi junto Não, foi pra você Foi junto Um eu tinha matado Eu não tinha matado nenhum Tira ai de Acho que ta ouvindo isso Caralho, caralho Ali é o É, ali, ali Taca fogo não Já tinha atacado Há muito tempo Deve estar com delay Barreto também vou te contar Não tinha ninguém na hora que eu taquei Olha um prego aqui Você ta querendo Mas falta mais uma Calma aí Pega essa aqui Eu vou largar o Pega o prego e essa aqui Pronto Pronto, valeu Foi, soltei aqui Soltei aqui, pronto Obrigado Tem um cara correndo ali Tem um cara correndo ali Eu já fiz isso aqui mesmo Aonde? Opa Eu tiro na gente agora Merda Dá pra ver? É Tá Tá na água Tá na água Tá na água Tá na água Ah, tem outro aqui atrás Opa Tem Tem Ali ó É Tô aqui É Matei Dei assistência A Porra Do Coisa do cara tá linda Que a praga dele 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 Tá na água Tá na água Tá na água Cuidado que uma perda Vai vir e descer o nosso lado A gente A gente tá fora da seita Saiam da ilha ali ó Saiam da ilha Vamo pra cá Vamo voltar pra onde a gente tava Ah Tá Opa Ali cuidado Ó Tô aqui na nossa frente Tô indo lá pra floresta Tem Quatro com doze Ih, tá certinho hein Não Quatro gente Quatro gente Quatro gente Tem não Tem gente quebrado aí Matei Por que tal Que tal Tem gente quebrado aí Na casa Muita gente quebrado aí O que é que a gente tá Calma aí, Vinícius. Caramba, o Baesso e o Vinícius estão lá atrás e a gente aqui, hein? Vamo embora então, vamo embora. A gente veio pra cá e vocês ficaram aí, ó. Ih, pior que não. A gente vai ter que ir pra aí, Baesso. Não, não, a gente tá... Vem aqui pra cima aqui, ó. Vem aqui pra cima aqui, ó. Eu tô indo pra cima. Sim, sim, mas aonde vocês estão? Mais perto de vocês. Caralho, eu não acho uma MK verde, nem nada. Vou ganhar de MK branca. Tá ótimo. Tá bom, pô. Gente, tem 3 com 6. Caramba. E você que sai daqui? Quer ajuda aí pra quebrar? Caralho. Eu tenho que vir mais pra cá, tá? Vocês estão fora. Aonde eu tô? Sim, a gente tá indo pra eles. Quatro. Por dentro. São dois e um. Eles estão tretando, hein? Um lugar de lá, né? Botei fogo num lá. Cinco. Agora são os dois. É ali, ó. Não, não. Ali era o cara que... Ali era o cara que... Ali era o cara que fez coisa. Ah, foi. O Vinícius matou 11. Maravilha. Matei por 4. Tchau. Obrigado.